Bom, gente, boa noite ou bom dia nessa transição. Obrigado pela presença. Meu nome é William, eu sou professor de Física, professor de Astronomia e sou também planetarista. E sempre que eu falo que sou planetarista, para pessoas, de um modo geral, elas falam, oi? E além disso, estamos aí na moda do Terra Plana e as pessoas acham que, pô, você acredita que a Terra é plana? Então, essa palestra fala justamente sobre isso, sobre planetários e sobre planetaristas como uma ferramenta importante na divulgação da ciência. Nós vamos falar um pouco, passando de uma forma geral, nós vamos falar um pouco sobre a história, sobre a criação, sobre a importância e vamos chegar até os dias de hoje, qual é a situação, como surgem os planetaristas, quem são, qual é o perfil desses planetaristas, o que fazer para ser um planetarista, então, tudo isso nós vamos passar aqui de uma forma bem lúdica, bem leve, tranquilo. Meu nome é William, no final da palestra vai ter um momento que vocês podem perguntar. Bom, primeiro de tudo, é importante reforçar que o Museu Nacional vive e nós temos aqui uma participação do Museu Nacional na Campus Party, então, eu acho que é importante que as pessoas não esqueçam do que aconteceu e que continuem engajando nessa luta por manter o museu vivo. Bom, o questionamento inicial da palestra é basicamente esse, o que é um planetário? O que é um planetarista? Onde vivem? O que fazem? Alguém, todo mundo aqui já foi no planetário? Levanta a mão aqui quem já foi no planetário. Beleza. Dos que já foram no planetário, quem aqui foi no planetário adulto? Razoável. Geralmente, a primeira experiência, talvez a única das pessoas, elas vão para a escola e têm acesso ao planetário. Então, tenham em mente esses questionamentos, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Hoje, na Campus Party Brasil, nós vamos saber, não é no Globo Repórter. Bom, vamos começando do começo. Vamos definir o que o dicionário Bechara fala. Planetário, local coberto em forma de cúpula onde se representa o conjunto dos corpos celestes. Ficou claro isso aí? Mais ou menos, né? Bom, basicamente tem que ser um local que tenha uma cobertura, ele tem que ter um formato semisférico, de forma a que você simule o céu e o movimento aparente dos corpos celestes. Então, as fontes aí dessa definição é Bechara e Montserrat é a fonte-fonte. As origens. Como surgiu a ideia, de onde veio a ideia de fazer um aparato tecnológico que simule o céu? Primeiro, nós temos que voltar bastante na história e compreender a importância da astronomia para as civilizações antigas, para a humanidade de uma forma geral. Nós estamos aqui em um evento de tecnologia e hoje nós estamos muito dependentes disso. Nós temos diversos aparatos que são cruciais para nos guiá-los, enfim, alimentar, Uber, enfim. Mas, antigamente, é evidente que isso não era presente. Então, as pessoas dependiam muito de observar fenômenos da natureza para se guiarem, para fazer o pantilho, para fazer o colheita, entre outras coisas. Então, isso é bem interessante, que já no século I a.C., nós temos a máquina de anticítera, que ela foi encontrada no mar em 1901, ela foi encontrada no mar em 1901 e ela já predizia posições astronômicas nessa época. E ela já tinha utilidade. E um desses eventos que eu falei, além de todos os básicos nas civilizações antigas, ela tinha também... Ela era usada com base nos movimentos dos astros para controlar os Jogos da Antiguidade, que foram os eventos que antecederam a Olimpíada moderna. Essa peça, essa aqui é a original, e ela está no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Passando adiante, nós temos o famoso Atlas, Atlas da mitologia, aquele mesmo, e muita gente faz a confusão, porque acha que o Atlas segura o quê? Segura o planeta Terra. Por que ele segura o planeta Terra? Porque ele é um globo. Mas, na verdade, ele não está segurando o planeta, ele está segurando a esfera celeste. Então, ele é uma representação romana do Atlas, que participou da Batalha dos Titãs, aqui sem querer entrar na parte mitológica por muito tempo. E ele está segurando uma esfera celeste. Mas o que seria uma esfera celeste? E, como curiosidade, é considerada a estata mais antiga de um titã da mitologia grega. Ele está no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. Só agora, passando a parte astronômica aqui. Quando você tem um planeta Terra aproximadamente esférico, se você fizer uma extensão num raio maior, você vai ter uma área de visualização. Inclusive, vocês provavelmente sabem que quem está no hemisfério sul não enxerga o mesmo céu de quem está no hemisfério norte. justamente por dois motivos. Primeiro, pelo movimento que a Terra faz em relação ao Sol, a translação. Então, você enxerga diferentes constelações em épocas do ano. Mas, além disso, nós temos a questão geográfica também. Então, uma pessoa que está aqui acima, no hemisfério norte, vai enxergar essa gama aqui de estrelas, que é como se fosse um teto celeste. Inclusive, as pessoas chamavam antigamente de firmamento. É porque nós não conseguimos perceber a profundidade das estrelas. Na verdade. Por isso que existem as constelações e é por isso que é possível refazer um planetário. Então, há essa esfera celeste, que é esse, essa limitação, esse raio infinito, que é exatamente o que ele está segurando. E ele está segurando, também, vocês podem reparar, são figuras que são relacionadas a constelações antigas. Passando. Seguindo adiante, nessa mesma vibe de globo celeste, nós temos um também no século II. Foi um dos primeiros conhecidos. Ele está na Alemanha, no Museu Romano Germânico. E ele mostra 48 constelações tradicionais, que foi citada por Ptolomeu. as constelações foram criações, foi uma criação do ser humano para quê? Para que ele tivesse a facilidade de se localizar. Como, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, que foi muito importante na navegação, porque, a partir dele, você conseguia localizar o ponto Pólo Sul Celeste, que é o ponto por onde todas as estrelas têm um movimento aparente. É como se passa o eixo imaginário da Terra. e ele é um dos objetos mais antigos que possui a Via Láctea representada. Eu não sei se vocês aqui já foram num local muito afastado das cidades e já conseguiram enxergar a Via Láctea Olho Nu. Alguém aqui já enxergou a Via Láctea Olho Nu? Eu, particularmente, nunca tive essa sorte, porque eu sou lá do Rio de Janeiro. Então, o céu tem uma poluição luminosa muito forte e dificulta a visualização da Via Láctea. Então, quem for aqui num lugar muito afastado vai reparar no céu uma região esbranquiçada que parece uma nuvem, mas, na verdade, não é uma nuvem, é justamente a nossa galáxia, que é a Via Láctea, que tem esse nome, porque tem essa... parece um pinguinho de leite. Então, tem várias histórias e os indígenas chamavam de Caminho da Anta. Então, cada cultura cria a sua própria constelação. Vocês mesmos podem criar as suas próprias constelações. Então, as constelações foram criadas nesse sentido. E elas foram evoluindo também conforme o tempo. Então, hoje, nós temos 88 constelações conhecidas nessa cultura mais tradicional, baseada na cultura grega e romana. Mas, iniciaram com 48. Já falei aqui? Evoluindo, já começando a entrar realmente na simulação de um movimento aparente dos astros do céu, nós temos o globo de Gotthorff, não sei se falar exatamente o nome dele. Ele já... Reparem que a evolução, o quanto que avançou no tempo. E ele possuía um sistema duplo. Ele era como se fosse dupla face, aquelas vestimentas dupla face que a nossa mãe costumava comprar para ficar versátil. então, a parte de fora, ele tinha o globo terrestre e ele permitia que você entrasse ali e você conseguia ver o céu, a esfera celeste por dentro, pintada. Então, foi uma primeira, vamos dizer assim, o avô do planetário moderno. E ele se movimentava já por força hidráulica, ou seja, ele simulava o movimento aparente. Porque, vocês provavelmente sabem disso, mas à noite, quando nós olhamos para o céu, as estrelas, elas se movimentam e se põem assim como o sol. Vocês sabiam disso, né? Então, por que isso? Por causa do movimento de rotação da Terra. Então, da mesma forma que o sol se movimenta aparentemente no céu durante o dia, isso acontece com as estrelas à noite. Então, esse globo já simulava esse movimento, só que de uma forma mais rudimentar, apenas pintado. Daí, teve uma evolução que, inclusive, já cabiam dez pessoas ali. Então, começou a surgir aí o planetário. E aí, sim, veio a esfera de Atwood, que em 1913, já está lá até hoje no planetário de Chá, inclusive, ela pode ser visitada. Ela já cabia dezessete pessoas. E aí, teve um lance que foi uma evolução bastante interessante, que, em vez de ter a pintura, existiam furos. Esses furos deixavam a luz entrar e simulavam de uma forma mais aproximada as estrelas, porque a luz era uma luz natural e tinha uma impressão bem interessante. Só que, evidente, que não tinha uma simulação completa do céu. Então, ela é uma esfera oca, tinha 692 furos. Isso aí tem 4,5 metros de diâmetro. E já se movimentando por eletricidade. Ah, sim, é interessante falar que essa aqui, ela não só simulava o movimento aparente das estrelas, como também simulava o movimento aparente do Sol sobre o pano de fundo das estrelas. Então, aqui, já tinha essa evolução. O Sol se movimentando ao torno do eclite. Isso aqui é só para se passar. Só para entender o que é eclítica, que é justamente esse plano, essa linha que tem a Terra e o Sol. Inclusive, a definição lá dos signos, aquela relação de astrologia com astronomia, é que quando você nasce o Sol, você está sob determinada constelação. Porque a Terra, o Sol, está andando sob uma determinada constelação de fundo. então, tem essa eclítica aqui, que é esse movimento aqui, esse plano. E é por onde o Sol se movimenta de forma aparente. E os planetas se movimentam em uma região próxima. Aqui é o vídeo dela em funcionamento. Não sei se vai rolar. Provavelmente vai. Ah, sim. Então, reparem que tem a parte ali em cima deixando a luz passar e aqui tem um carrinho. E as pessoas ficam ali dentro observando realmente o funcionamento. Aqui, já vai o pessoal saindo. E aqui é como funciona a parte interna. Então, eles já tinham o início mesmo de um planetário, de um simulador do céu e dos movimentos celestes. Porque é importante ter o movimento para você conseguir fazer um trabalho melhor. Reparem também que está se movimentando aqui já com o motor. Assim. Aí sim veio o real surgimento do projetor, do primeiro projetor, do pai, que é o Zeiss modelo 1, já em 1923. Feito pela Zeiss. Todo mundo provavelmente conhece. E ele é um projetor optomecânico e ele já tinha uma capacidade superior porque ele não tinha, não eram furos, ele projetava de fato os pontos luminosos. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Agora foi. Então, ele já conseguia projetar aproximadamente 4.900 estrelas e ele foi o primeiro optomecânico do mundo. Ele inicialmente foi testado na fábrica mesmo e depois ele foi para o museu em Munique. Como que funciona um projetor? Muita gente vai ao planetário e não tem ideia de como é que funciona isso e de onde sai, mas as pessoas nem reparam às vezes o próprio projetor em alguns casos. Então, a gente vai trabalhar isso. Essa é a pergunta. Como é que funciona um planetário? para começar a desvendar isso, nós vamos passar só por uma pequena explicação básica. Nós temos um modelo que é um optomecânico, que é aquilo que vocês viram já, o primeiro, do Zizum. Ele tem a possibilidade do digital, que é plenamente um projetor, assim como o que está sendo utilizado naquela tenda semisférica que vocês provavelmente veem lá do lado do palco Feel the Future. E tem um sistema híbrido, que geralmente tem um sistema optomecânico, o aquele do Zizum, e projetores digitais auxiliando. Bom, além disso, nós agora temos duas modalidades, que são os planetários fixos e os planetários infláveis móveis, que eles têm utilidades diferentes. Os planetários móveis, obviamente, por serem móveis, eles têm uma facilidade de levar a parte astronômica a locais distantes de centros de cidades grandes que não possuem capacidade de ter um planetário. Bom, como é que funciona esse planetário analógico? Eu fui bem didático, vocês vão reparar que a minha parte de artes aqui é muito desenvolvida. Então, como é que funciona basicamente um projetor? Ele tem uma fonte de luz, geralmente uma lâmpada, e essa luz, esses fótons, eles passam ou por um filme, ou por uma placa de cobre com furinhos, ou por um cilindro, um cilindro pintado de preto deixando passar, ou, mais moderno, por fibras óticas. Depois de passar por isso, essa luz passa por uma lente ou não, e aí é projetada no domo. Então, é basicamente isso também. Reparem que está bem similar ao que é de fato. nós temos duas esferas. Por que nós temos duas esferas? Esse são já o mais moderno. Vocês repararam lá nos iZoom que tinha só uma parte. Por quê? Nós temos uma que simula o céu do hemisfério norte e uma para simular o céu do hemisfério sul. E aqui no meio nós temos esse cilindro aqui que geralmente é responsável por simular os planetas com uma série de projetores. Então, é basicamente assim que funciona. Nós temos uma fonte de luz ou duas, dependendo do modelo, que essa luz ela passa por essa forma aqui por um daqueles caminhos que vocês viram e pode passar por uma lente ou não. Se não ficou claro com esse desenho que para mim está perfeito, assim, ótimo, acho que é suficiente, mas eu tenho aqui uma imagem essa imagem rara porque isso aqui é manutenção de um iZoom para você encostar nisso aqui é muito difícil. então, é aquele modelo lá que vocês viram anteriormente ele está se passando por uma reforma e olha só como que é o sistema. Ele está tirando uma das extremidades que simulam uma parte do céu e reparem que tem já uma lente enorme aqui e olha só dentro do planetário é simplesmente uma esfera oca que aqui vai é a lâmpada e tem e essa luz ela se propaga por aquelas lentes que passam e projetam no fundo. Então, é bem interessante o funcionamento e aqui ele filmou só que interessante ele filmou fazendo o oposto vocês repararam que tem uns furinhos ali e é justamente assim que funciona. Não é algo tão complexo isso eu estou falando agora em 2019 né, mas Freya tem que valorizar essa é uma máquina fantástica que você está vendo que essa também só simula o hemisfério norte e tem ali naquela parte atrás ali o cilindro responsável pela simulação do movimento dos planetas porque o movimento dos planetas no céu lembrando que nem tudo que a gente enxerga no céu são estrelas ali é a Via Láctea existem planetas que nós conseguimos enxergar a olho nu e eles não tem esse nome eles possuem esse nome planeta justamente porque eles não acompanham o movimento das estrelas de fundo inclusive em determinado momento elas retornam elas vão seguindo junto com o céu e elas param e retornam então daí que vem a origem do nome planeta é um astro errante então aí mais uma vez a parte aqui são fotos só para exemplificar caso não funcionasse o vídeo essa aqui vem a lâmpadazinha e funciona bem então esse é um projetor moderno já que já possuem que já possuem as duas esferas e aqui nós temos simuladores aqui que os projetores que simulam constelações também porque você tem que ter simular o céu estrelado e também simular o desenho das constelações para você conseguir trabalhar a parte mitológica e ter uma profundidade maior na sua seção então é basicamente dessa forma que funciona nós temos as esferas principais e temos os projetores que auxiliam na apresentação e geralmente esses aqui tem também projetores digitais para auxiliar para passar algum outro conteúdo já no planetário inflável que é o planetário que eu trabalho já é uma coisa mais simples nós temos basicamente o que está lá mesmo só que nós temos uma lente que tem o olho de peixe acentuado e basicamente liga num laptop e esse laptop tem um programa que simula o céu e é um programa inclusive que pode ser gratuito não sei se vocês já conhecem tem o Stellarium e é um programa que tem aplicativo que é pago mas o programa para computador ele é gratuito então você consegue simular o céu e é bem interessante e é bem leve também então fica aí a dica e é basicamente tem que ser prático por ser uma coisa móvel ela tem que ser prática então o próprio suporte dela é a sua case então a gente monta isso aqui e faz as sessões desmonta pega a lente guarda e tudo dentro da própria case justamente para você conseguir levar isso ao máximo público que puder opa e os planetaristas alguém aqui conhece um planetarista vocês dois não valem é difícil de onde surgem justamente isso oi você conhece ah bom agora conhece tem um do seu lado aí ó lendário ah ele mesmo ah então tá pois é o pior eu tava falando com ele porque ele é uma elta da fundação planetária lá do rio de janeiro planetarista lendário de campo zero ele veio você veio na primeira campus par então ele é roots mesmo assim então não é modinha não e eu falei pô cara vou falar de você lá aí ele ficou meio sentindo e ficou aqui pra assistir até peço até desculpas publicamente aqui cara porque realmente meia noite enfim quem são planetaristas de onde vem como se formam de onde surgem igual o boneco de massa dos planetas porque você mal conhece planetarista e não sabe de onde vem e é meio confuso mesmo então aqui inclusive nós temos vários planetaristas aqui o próprio na Elton isso aqui num curso que ele deu de formação de planetaristas falando sobre tecnologias spin off da NASA eu não sei se você já deu essa palestra aqui na campus party não pô valeria a pena é bem legal temos o Sherman também do planetário e aqui a turma de formação de planetaristas que foi feita pelo museu de astronomia é um curso bem interessante vamos definir o que é um planetarista tem no dicionário tá em alguns o curioso é que não são todos os dicionários que possuem planetarista é tão roots tão desconhecido que não são todos os dicionários que possuem a definição de planetarista então profissional com especialização no ensino de astronomia que opera computadores em planetários para fazer apresentações didáticas sobre o que existe no universo isso é ser um planetarista mas como ser um planetarista de onde surgem essa é a questão mais uma vez aí utilizando não é Globo Repórter mas é sempre bom fazer essa referência de onde eles trabalham também opa passei demais bom no início antes desse bloom de planetários móveis planetários infláveis eles eram basicamente provenientes de astronomia física e ciências afins porque um equipamento como um planetário é um equipamento caríssimo e ele tem apenas em localidades específicas que possuem a capacidade de ou não a capacidade de manter esse planetário porque ele tem que ter um uma staff bem específica e a manutenção também não é barata é uma manutenção bem específica então eram basicamente dessa área e também professores ou estudantes e funcionários públicos que estão associados a instituições que possuem um planetário é basicamente o perfil e com o advento dos planetários infláveis dos planetários móveis o número maior de planetaristas está surgindo e é justamente o que eu falei aqui mas como eles são formados essa é uma questão muito interessante porque eu perguntei para alguns planetaristas mais antigos mais clássicos como que eles aprenderam e na maior parte das vezes eles entraram na instituição e foram aprendendo com outros planetaristas então fica fica a questão quem foi o planetarista que começou tudo porque basicamente a formação de planetaristas é algo bem escasso tem um o Museu de Astronomia e Ciências Afins que é um museu lá do Rio de Janeiro ele começou com essa ideia de fazer formação ele chamou os planetaristas como o Naelton que está aqui como o Sherman para formar planetaristas porque o que estava acontecendo é que com esses planetários móveis as pessoas estavam comprando o planetário e pegando e levando para onde for talvez sem uma formação adequada tá e isso é um pouco complicado mas é importante dizer também que o planetário você não precisa necessariamente trabalhar só astronomia e aí é que vem a parte mais moderna do papel que um planetário pode exercer essas aqui são algumas imagens dos planetários esse aqui é justamente o Museu de Astronomia que teve o curso do primeiro curso em 2016 planetários digitais e aqui também é o planetário da Fundação CECIERD que é um planetário inflável e aqui é a parte da aula de um planetarista clássico lá do Rio também que se chama Pelé fazendo a demonstração e estou eu aqui sentado aqui não estou triste não só apareço aqui mas eu estava prestando atenção e aqui é a Carol também que é a planetarista do Museu da Vida fazendo uma sessão inclusive simulando aqui ó justamente o castelo da Fiocruz para quem conhece conforme eu havia falando o planetário é uma ferramenta extremamente poderosa no sentido da divulgação científica porque com ela você consegue trabalhar diversos conteúdos e não só astronomia é claro que a astronomia é bastante interessante porque a partir da astronomia você pode passar para diversas áreas quase todas as áreas porque é basicamente você trabalhar com a nossa origem com a origem do universo de uma forma geral então disso você pode fazer um gancho e trabalhar diversos fatores e isso está acontecendo inclusive as instituições maiores que possuem planetários estão tornando-se geradoras de conteúdo produtoras de conteúdo deixa eu ver se consigo passar opa e esses aqui são alguns exemplos de material exclusivo para domo 3D você pode simular isso aqui está disponível no full dom database então você pode ter acesso então você tem diversos assuntos como a história uma história animada da Roseta é conteúdo sobre o nosso planeta de uma forma geral dinossauros um produto específico lá da Universidade do Alasca sobre a relação dos ursos com o rio uma parte realmente biológica que estuda o corpo humano de uma forma geral a questão do aquecimento global e diversos vocês podem reparar que são planetários são instituições que possuem planetários que estão produzindo esse conteúdo além da astronomia então isso quer dizer que um número cada vez maior de pessoas que não são necessariamente da área de astronomia estão entrando para essa parte e contribuindo de forma bastante interessante inclusive eu estava conversando com o Naelton aqui que é do planetário o próprio planetário do Rio de Janeiro teve por um curto período uma equipe específica geradora de conteúdo então isso é bastante interessante porque amplia cada vez mais a relação de full dome isso também pode ser relativamente aproveitado em óculos de realidade virtual além disso os planetários sempre se reinventam agora falando sobre modernidade um exemplo disso é o First Science em Miami que faz o Laser Fridays o que é isso? as pessoas vão para o planetário e podem assistir a diversas oportunidades até shows mesmo como por exemplo se passar o slide acho que agora travou de vez pode passar aí sou eu que estou fazendo isso? ah sim passou agora como por exemplo você pode ir num show do Bruno Mars no Planetário com um show de lasers então Lady Gaga Stranger Things também aproveitando aí a TV quase ali lá Stranger Things e Nirvana enfim Queen esgotado também isso eu vi um dia antes de fazer como está o filme e provavelmente para ir no show do Queen fica mais difícil agora isso quer dizer que um planetário você pode trabalhar diversas coisas e é uma ferramenta extremamente útil porque além dessa parte tecnológica nós temos um problema grande especialmente num país como o Brasil que é tão desigual muitas pessoas não tem acesso a planetários de grandes cidades então o planetário inflável tem esse poder de levar o conhecimento e de encantar pessoas em cidades afastadas além disso as instituições planetárias elas tem diversas atividades como observação do céu que o planetário da Gávea faz o próprio museu de astronomia ela faz cursos também para o público geral então por exemplo se você quiser estudar inclusive o primeiro curso que eu fiz de astronomia na minha vida foi lá no planetário que foi o curso de identificação do céu é um curso fantástico que você realmente começa a aprender entender como conhecer as constelações de uma forma geral e além de tudo estar assistindo uma sessão de planetário uma sessão de planetário barra aula então é fantástico isso capacitação de mediadores de museus de uma forma geral atividades com escolas e eventos em geral e eventos em geral é uma coisa bem legal porque o planetário por exemplo da Gávea já sediou por duas vezes se eu não me engano o Jedi Con isso é bastante interessante porque você une pessoas que já naturalmente tendem a gostar porque se você for fã de Star Wars Star Trek e não gostar de astronomia tem algum probleminha até para você conseguir compreender alguns conceitos então tem tudo a ver então o planetário ele oferecendo abrindo as portas para esse tipo de evento ele se mantém forte como instituição e é isso que deveria ser feito além disso vocês não conheciam conheciam um pouco os planetaristas aqui mas os planetaristas eles não são uma entidade secreta tipo iluminati não mas eles se reúnem tem um encontro tem uma associação associação brasileira de planetários estão aqui que faz encontros anualmente somos nós aqui no encontro de 2017 que foi feito em Belo Horizonte no espaço do conhecimento em BH que também possui um planetário e além disso cediam também eventos como o encontro nacional de astronomia que aí o Enast eu não sei nem quantas vezes por exemplo o planetário da Gávea duas vezes também enfim só que como tudo no país como tudo de uma forma geral existem desafios e existem dificuldades quais seriam as dificuldades e os desafios de uma de um planetário primeiramente acessibilidade a justificativa de acessibilidade se é que eu preciso falar que existe uma justificativa para implementações de acessibilidade nós temos a lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência que ela aponta a participação de pessoas com deficiência como uma forma obrigatória ela precisa ter acesso a tudo tá então essa é a justificativa básica e eu participo de um grupo de pesquisa que é o grupo museus e centros de ciências acessíveis e esse grupo ele faz diversas pesquisas em relação a acessibilidade em museus e espaços de ciência uma parte dessa pesquisa foi feita justamente em relação a acessibilidade de planetários e observatórios porque vocês imaginam que se as instituições de uma forma geral tem problemas com acessibilidade você imagina uma instituição que grande parte do que ela fornece é exclusivamente visual então é um desafio bastante severo digamos assim então é o grupo museu de centros de ciências acessíveis junto com a rede pop e mais essas outras parcerias aí incluindo a fundação CCERJ a RENTOC é uma empresa que faz fornece a websites a tradução em libras uma um levantamento da acessibilidade em planetários e nós conseguimos aí uma como que esses dados eram obtidos os próprios funcionários ou os responsáveis dos observatórios e planetários preenchiam um questionário muito longo exclusivamente sobre acessibilidade e a partir disso nós conseguimos fazer esse recorte só para vocês terem uma ideia da dificuldade existe algum tipo de formação para capacitar um profissional do museu para acessibilidade 11 em 18 não tinham isso nós estamos falando de instituições que o companheiro é o que é relevante e os locais acessíveis do museu eles têm o símbolo internacional de acesso oito não possuíam e uma coisa bastante interessante é a reflexão que as próprias instituições têm sobre se você é acessível ou não então nesse questionário a primeira pergunta que a gente fazia era se você considerava o museu acessível e depois acho que as 60 questões 60 aproximadamente fizemos a mesma pergunta e olha só que interessante quatro dessas instituições achavam que eram acessíveis totalmente após essas diversas perguntas você tem isso você tem isso você tem isso olha só quantas responderam que tinham totalmente acessibilidade então além de ter essa barreira de acessibilidade muitas instituições sequer tem o conhecimento de ações em acessibilidade então se ela não tem nem o conhecimento de ações em acessibilidade dificulta ainda mais a implementação uma atitude legal é interessante falar nós temos por exemplo o espaço do conhecimento da UFMG que oferece uma sessão astronomia indígena ou seja saindo um pouco do foco na cultura grega barra romana e com libras isso é fantástico foi uma atitude foi uma ação muito que fez ela tive um sucesso lá então eles disponibilizam isso para quem tiver acesso lá quem tiver um interesse é só ir até o museu do conhecimento fica na praça da liberdade no realizante e outra coisa são os desafios e aí vem a parte importante que na verdade é uma questão que não é só nas instituições que tem planetário esse aqui é um conjunto de termos que foram coletados dos próprios funcionários do museu que falaram quais seriam as dificuldades obviamente o maior termo foi recursos falta recursos não à toa então nós temos também ações de livro audiodescrição financeiros então isso demonstra claramente um problema que as instituições com planetárias estão passando isso passa por questões de financiamento e também nós perguntamos as instituições com planetárias se elas possuíam algum financiamento específico para acessibilidade não 73% não possuía então realmente é bastante difícil é um empecilho e isso fica ilustrado claramente com as notícias que nós vemos isso são dados são as três notícias que eu peguei são de 2018 são novinhas então vocês podem reparar que existe o próprio planetário daqui que está sofrendo com financiamento o planetário da Gávea correu o risco de ser fechado porque o Estado pediu o terreno de volta teve esse nível de dificuldade e também nós temos uma reportagem aí da escassez de recursos e má gestão que afetam os planetários brasileiros então é uma dificuldade que existe para você começar você muitas vezes você não tem o básico da estrutura muito menos uma estrutura para você conseguir implementar soluções para os desafios para as dificuldades que as instituições passam a divulgação científica é muito importante para a formação de jovens cientistas engajados e combater essa cultura forte que vem aí da anticiência e que está tomando conta então os planetários como instituições são ferramentas muito importantes que precisam de atenção elas precisam com que as entidades possam ter um olhar mais atento porque essas instituições são fundamentais elas fazem diferença na vida de pessoas aqui nós temos por exemplo uma sessão fazendo uma comunidade do Rio de Janeiro e esse trabalho é muito forte lá existe e as pessoas saem emocionadas saem comovidas então eu queria terminar a apresentação fazendo esse alerta de uma forma geral que nós precisamos ter essa atenção com a ciência porque nós estamos num momento que a ciência está passando por uma crise e nós precisamos batalhar contra isso nós precisamos nos impor e sempre batalhar para que a ciência prevaleça bom saiba mais para quem tiver interesse sobre planetários sobre os eventos existe uma revista que ela é gratuita está disponível que é a revista planetária e ela é fantástica ela tem todo o conteúdo até o conteúdo básico por exemplo aqui na versão 0 ela sai a cada solstício ou equinócio claro que uma revista de planetária teria que ter essa relação então cada solstício e cada equinócio sai uma versão então recomendo a visita ao site para fazer o download que é gratuito da Associação Brasileira de Planetários está tudo disponível lá e eu queria dedicar essa 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 apresentação a duas pessoas que se foram nesse no início desse ano uma delas é o Luano e Marcele Marcele eu infelizmente não tinha não conhecia muito pessoalmente era namorada do Luano mas era uma brilhante divulgadora da ciência era do da Fundação Oswaldo Cruz o Museu da Vida trabalhava no Borboletário e Luano era um planetarista astrônomo que incansável na divulgação científica na batalha ele era coordenador do projeto A de Astra que leva astronomia para as comunidades e infelizmente no início desse ano eles nos deixaram de uma forma trágica então eu queria dedicar toda essa apresentação a ele que eu tenho certeza que está observando aqui vou até falar muito senão não me emociona bom essas são as referências muito obrigado se tiver tempo para pergunta estou à disposição nós estamos aqui tem eu de planetarista tem o Igor lá atrás tem o lendário aqui na Elton queria agradecer ao Na Elton mais uma vez pela presença é uma honra estar falando aqui para você que foi meu professor lá em 2006 no planetário no curso de observação do céu de uma forma geral esse é meu contato muito obrigado gente alguém quer fazer alguma pergunta se é que eu tenho direito pergunta dona Elton na verdade não é uma pergunta só para esclarecer uma coisa que você falou que o planetário do Rio por um curto espaço produziu conteúdo na verdade o planetário do Rio sempre produziu conteúdo há mais de 20 anos o que parou foi a produção específica de full dome que é um tipo de conteúdo específico parou quem sabe vai voltar e essa coisa do terreno do planetário também não é bem o estado que pediu o terreno de volta é uma coisa muito mais complicada e que na verdade já foi o planetário atualmente é tombado como patrimônio essa ameaça não existe mais boa noite Maurício a respeito do planetário móvel esses domos o custo dele para poder implantar isso poder ter esse planetário e não sei a aceitação que está tendo isso aqui no Brasil quanto a aceitação você falou até o trabalho interdisciplinar com outros não só de física mas com outras disciplinas você pode ter um trabalho dentro das escolas a aceitação está tendo isso dos professores e das escolas aqui no Brasil qual é o seu nome? Carlos então Carlos a aceitação está sendo fantástica inclusive a própria Fiocruz o Museu da Vida tem um projeto chamado planetário nas escolas que é um projeto que ele atende escolas preferencialmente públicas e preferencialmente da região ao redor da Fundação Oswaldo Cruz que é carente que é a Maré então existe esse projeto e a aceitação é enorme e existe até uma fila de escolas interessadas nessa ação que é uma ação que realmente marca muitos alunos eles ficam muito impressionados então é altíssima a aceitação o próprio Museu de Astronomia também tem e diversas instituições mesmo algumas instituições que possuem planetários fixos possuem também uma um ou mais planetários infláveis para fazerem ações em locais mais afastados então bastante aceitação enorme a parte de interdisciplinaridade já está acontecendo inclusive a própria Fiocruz tem diversos biólogos que já estão desenvolvendo já puxando o link da astronomia com os planetários digitais você consegue trabalhar outros assuntos você consegue passar vídeos projetar diversos conteúdos então isso possibilitou o que o analógico também justamente inclusive tem cilindros que possuem partes biológicas inclusive e isso está acontecendo e eu posso citar também que o museu da astronomia recentemente fez uma parte da astronomia com a cultura focada na cultura africana isso foi sensacional também fizeram uma sessão específica a semana de astronomia específica foi focada na cultura então está acontecendo e o custo que você perguntou também o custo comparado com um planetário fixo é bastante acessível boa noite eu sou bastante fã também de planetária uma dúvida que eu tenho sempre é por que empresas privadas não investem nessa área empresas privadas não investem nessa área sempre o planetário está preso ao governo e as coisas nunca andam bom é uma pergunta interessante existem empresas privadas que que investem em planetários inclusive eu posso citar uma que é o céu que fica em brotas é uma instituição privada ela tem um planetário lá e ela faz atividades lá não só de astronomia mas a a principal é é é um planetário mas eu eu acredito que passe também por questões financeiras principalmente por ser privado a questão de lucro talvez não não compense mas realmente eu nunca vi um estudo é um sintoma sim mas eu não sei dizer eu só posso especular aqui possíveis motivos para que instituições de uma forma de privadas consiga você tem ah tá acabou o tempo mas você tem um indicativo que talvez não seja o foco delas bom gente acabou o meu tempo desculpa aí se eu passei a organização muito obrigado aí pela presença e obrigado por ficar até agora meia noite 51 aqui falando sobre planetários muito obrigado gente tchau tchau tchau